Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse vídeo é review, eu ia falar review, mas na verdade não é review que se fala, é resenha. Esse vídeo é uma resenha da máscara de reconstrução anabolizante. Eu dei uma pesquisada, na verdade não tá escrito que ela é reconstrução, tá dizendo anabolizante, suplemento capilar, aí tem um monte de coisa, diz o que que tem, óleo de coco, aminoplex, proteína de soja, creatina, aginina, vitamina pró-B5, nutrição, evita quebra, repositor de massa, crescimento saudável. É essa máscara aqui. Não tá dizendo que ela é reconstrução, mas eu fiz uma pesquisa dos ingredientes e de tudo e cheguei à conclusão que ela é reconstrução, por tudo que ela oferece, todos os ingredientes que ela tem. Mas foi uma pesquisa, né gente, provavelmente talvez, porque o nutrição e o reconstrução estão muito próximos, né, então talvez muita gente tenha ela como nutrição. Eu tenho ela como reconstrução no meu cronograma, que eu faço o cronograma capilar, né. Enfim, livre de parabéns, óleo mineral, mineral e sal. Muito bom. Ou seja, é liberada pra low, tá? Então tá aí, assim, não curto o cheiro, já chego já falando exatamente o que eu não curto. O cheiro não é um dos meus favoritos, tem muita gente que pode gostar, é um cheiro docinho, mas apesar de ser docinho não é um docinho que eu curto, assim, é um docinho meio injativo, sabe? Ó, até encostou a minha boca. Assim, é gostosinho, mas eu ainda prefiro outro tipo de cheirinho. Ó, essa é a consistência. Ó lá, ó. Assim, ela tem uma cor meio estranhinha, ela é meio roxinha, bem clarinha. Não sei se vai dar pra ver. Mas enfim. Gente, é o seguinte, eu usei já um pouco, um pouco bem. Apesar da, né, de no cronograma não ter muita reconstrução, eu faço bastante reconstrução porque eu faço a tabela de cabelos super danificados, né? Eu faço essa parte da tabela, do cronograma. E assim, vou falar o seguinte, eu achei bem completa essa máscara. Ela é, assim, ela é completa mesmo. Então, assim, se o cabelo realmente não tiver precisando, vai pesar. Em alguns momentos que eu usei ela, o meu cabelo pesou, né? Por ela ser realmente encorpada. Então, aí eu notei que eu não precisava, talvez, daquele momento de uma reconstrução. Talvez só uma nutri ou até uma hidratação já resolvia, né? Apesar de eu seguir o cronograma direitinho, às vezes o meu cabelo, ele, né, não tá pedindo aquilo que o cronograma tá dizendo. Ele não é, né, certinho. Então, teve um ou dois dias aí que eu fiz a reconstrução porque eu, né, segui o meu cronograma e no fim o meu cabelo não precisava de uma reconstrução e acabou fazendo, fiz com essa máscara e acabou ficando pesado. Eu achei ela diferente da máscara, eu só quero fazer um comparativo rápido. Na verdade, isso não é um vídeo de comparação, mas eu quero mesmo assim comparar um pouco, rapidinho, só pra vocês terem uma ideia. Eu, antes dessa máscara, usava a Dream Cream do Lola pra reconstrução. E, assim, o meu cabelo, apesar, eu seguia, sempre seguia o cronograma, né, direitinho, a Dream Cream nunca deixou o meu cabelo pesado. Mesmo assim, em momentos que provavelmente eu não precisava de uma reconstrução, mas fiz com Dream Cream mesmo assim, ele não deixou pesado. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, se esse aqui tem mais vitamina, às vezes é mais forte que o Dream Cream. Eu acredito que esse é mais forte que o Dream Cream. Tipo, essa reconstrução é mais power, assim, que o Dream Cream, sabe? Apesar, gente, eu sou apaixonada pelo Dream Cream, tipo, mesmo. Mas eu acho muito bacana ter uma opção dessa. E eu acho que com essa aqui, você tem que tomar mais cuidado com o uso. Porque realmente ele pesa. Se o teu cabelo não tiver precisão de uma reconstrução, ou tiver mais ou menos, ou tiver, sabe? Ele pesa. Então ele tem essa coisa. Agora eu vou dizer, é uma bomba. Tipo, realmente nutre. Eu, particularmente, tenho a minha maneira de usar as máscaras, né? Aqui eu não sei. Aqui tá dizendo... Eles sempre dizem como usar, né? Aqui fala pra deixar de 10 a 15 minutos e enxaguar. Eu, na verdade, fiz isso, porque quando ficou pesado, eu fiquei com medo que ficasse. No primeiro dia, acho que já ficou pesado. Aí eu falei, não, eu vou fazer de 10 a 15 minutos, porque normalmente eu faço as minhas máscaras, eu misturo com um pouquinho de matizador, né? Vermelho. E deixo 30 minutos na toca e depois eu lavo, enxago. E como ficou pesado, né? Esse dia, eu falei, não, vou tentar fazer igual diz a embalagem, que é de 10 a 15 minutos. Porém, ainda teve um dia que eu fiz de 10 a 15 minutos e mesmo assim ficou pesado. Então, realmente, os produtos são produtos encorpados. Se o teu cabelo não tiver precisando de uma boa de uma reconstrução, ele vai pesar. Eu acho super importante ter, entendeu? Mas eu acho que dá pra ter, tipo assim, uma segunda opção de reconstrução, assim, pra que... pra aquele dia que você quer fazer uma reconstrução, mas que ele não tá tão terrível o teu cabelo, você pode usar um outro que não seja esse. É... mas assim, gostei muito, com certeza é um produto que eu vou continuar no meu armário, vai continuar tendo, mas é um produto que tem que tomar cuidado, porque senão realmente pesa. É bem concentrado, né? Como o pacote mesmo diz aqui, ultra concentrado, ó. Né? É da Forever List, gente. Acho que é o meu primeiro produto de cabelo da Forever List. Acho não, tenho certeza. Eu não tinha ainda usado. Quero ver se eu compro mais produtos, eu vejo várias resenhas bacanas dessa marca. Mas enfim, gente, então gostei muito, mas é aquilo. Tem que usar com algum tipo de... com cuidado, porque ele realmente pesa se você... dependendo de como você usa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. É... eu tenho alguns outros produtinhos que eu pretendo fazer a resenha pra vocês. E é isso. Obrigada e até a próxima resenha. Beijo. Se você não se inscreveu no canal, não se esquece de... não esquece de... não... não esquece de se inscrever. né? É... tem de tudo aqui, gente. Tem resenha, tem maternidade, tem vlog, tem... favoritos, tem um monte de coisa. E é isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.